A história dos detectores de metal remonta a Alexander Graham Bell, que inventou o primeiro detector de metais do mundo em 1881. Bell criou esse dispositivo na tentativa de localizar a bala alojada no corpo do então presidente dos Estados Unidos, James Garfield. No entanto, as tentativas de Bell foram frustradas devido ao fato de que a cama do presidente era feita de metal, o que confundiu o equipamento. Apesar de não ter sido bem-sucedido em salvar a vida de Garfield, o detector de metais criado por Bell era viável e se tornou o protótipo para os detectores subsequentes da época. Inicialmente, essas máquinas eram grandes, complicadas e funcionavam com tubos a vácuo. No entanto, elas continuaram a ser aprimoradas e ganharam popularidade ao longo do tempo. Outros avanços significativos na história dos detectores de metal incluem o desenvolvimento do primeiro detector de metais portátil por Gerard Fischer em 1925, que obteve a patente para sua invenção. Durante a Segunda Guerra Mundial, os detectores de metais foram utilizados para remover minas terrestres e foram usados nas operações de guerra, como a invasão da Normandia. Ao longo dos anos, os detectores de metais foram aprimorados com baterias menores, melhores circuitos e designs mais leves. Empresas como a Gare Electronics e a Minelab desempenharam papéis importantes no desenvolvimento dos detectores de metais modernos, introduzindo recursos como discriminação de metais, bobinas de busca exclusivas e tecnologia sem fio. Os detectores de metais modernos são dispositivos sofisticados com recursos avançados, como discriminação entre metais, ajuste de sensibilidade, telas de LCD, ajuste de volume e carcaças impermeáveis. Eles são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo arqueologia, caça a tesouros, segurança, detecção de armas, prospecção geofísica e detecção de corpos estranhos em alimentos. Essa é uma breve visão geral da história dos detectores de metal, abrangendo desde a invenção de Alexander Graham Bell até os avanços modernos na tecnologia dos detectores. Se você gostou do que viu e deseja continuar recebendo mais vídeos como este, pedimos gentilmente que considerem se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você receberá notificações sempre que lançarmos um novo vídeo, garantindo que você não perca nenhum conteúdo interessante. Além disso, pedimos que compartilhem este vídeo com seus amigos, familiares e colegas. Compartilhar o conteúdo que você acha valioso é uma maneira incrível de apoiar o canal e nos ajudar a alcançar mais pessoas que possam se beneficiar com o que oferecemos. Agradecemos novamente a todos por seu apoio contínuo. Seus comentários, curtidas e compartilhamentos significam muito para nós e nos inspiram a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Estamos ansiosos para trazer mais vídeos interessantes para você no futuro. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo. E lembre-se, o compartilhamento é cuidar. Então, não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que você acha que também irão gostar. Mais uma vez, obrigado por fazerem parte da nossa comunidade e por todo o apoio que vocês nos proporcionam. Vemos vocês no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho